Música Estamos aqui no Godofredo, só que filial carioca, com Gabriel Guedes, que é um dos caras que está tocando esse projeto de trazer essa ideia de Belo Horizonte aqui para Botafogo. Gabriel, o que o público carioca pode esperar desse cantinho de Minas Gerais agora aqui no Rio? Bom, a princípio, a ideia principal, já que a gente está aqui no Rio em Botafogo, a gente quer botar fogo nessa cidade musicalmente. E quero convidar todo mundo para vir conhecer a nossa casa, que o nosso, digamos assim, um prato chefe da casa é a música. Então, as pessoas podem esperar sempre uma música boa, algo inusitado, alguém chega e dá uma canja, quem quiser vir dá uma canja também, vai ser muito bem-vindo. E a ideia é fazer uma coisa descontraída e musicalmente, assim, forte, sabe? Igual lá em Belo Horizonte, a casa Godofredo que a gente tem lá. Então a proposta é essa, é trazer música ao vivo, todo dia, cada dia um estilo diferente. E convidar as pessoas para virem, se quiserem vir tocar, se quiserem só ouvir. Porque o nosso chefe aqui é maravilhoso, faz pratos sensacionais. Então, quero carinhosamente convidar todo o Rio de Janeiro para vir conhecer a nossa casa, aqui na qual serão todos vocês muitíssimos bem-vindos. Hare Hare! �� rival! Descapulуки! Roma Amiggio! Comparte! Boa! 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 Obrigado.